Alô você meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível que eu preparei para vocês sobre essas moedas de 10 centavos da série Brasileiros Ilustres em homenagem a Getúlio Dornelis Vargas, presidente do Brasil, gauchão de São Borja, Rio Grande do Sul. E para ninguém ficar a pé na estrada, eu vou mostrar a série completa, cunhadas entre 1942 até o ano de 1947, eu vou mostrar a quantidade de tiragem de cada uma, os valores em BC, Soberba, Flor de Cunha, vou mostrar uma diferença entre duas moedas de 1943 e 1944, e vou mostrar uma moeda raríssima, que chega a valer aí 30 mil reais, é a moeda mais rara do Cruzeiro Antigo, a mais disputada, a mais procurada por colecionadores. E se você tiver, bingo, moeda da sorte! Eu queria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês, que isso é muito importante para o canal, é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua do meu vídeo, desse vídeo para a plataforma do YouTube, que pega tudo isso aí e distribui para mais pessoas, e você vai estar ajudando aí a plataforma a seguir com seus objetivos, vai ajudar no mismático brasileiro, que muita gente se empolga, compra moeda, compra catálogos, né? Compra álbuns e nasce cada vez mais um colecionador e fortalece a nossa monumento de mágica brasileira. E já te agradeço antecipadamente, de coração, esse like que eu tenho certeza que você vai colocar aí no finalzinho do vídeo. E outra coisa também, compartilhe com o máximo de pessoas, você que faz parte dessa família de mais de 174 mil inscritos, muito obrigado de coração, sou muito grato a todos vocês, e você, chegando pela primeira vez agora também, aproveita o ensejo, a oportunidade, se inscreve, amigo, no canal, você não vai se arrepender, mais de 3.500 vídeos à sua disposição, divididos em playlists, tá bom? Então vem comigo, vem para cá. Aqui tem moedas coloridas, moedas de cores diferentes, moedas de bronze e alumínio, aqui de níquel rosa, vou mostrar a coleção completa. Uma coleção completa é assim, ó, 1942 e 43, níquel rosa, mas teve uma de 43 também de bronze e alumínio, tem diferença de valor dessas duas moedas. Depois teve em 1944, 45, 46 e 47. As duas de 44, deixa eu separar essas duas aí, 44 e 45. Separa essas duas. Moedas de 1944 e 1945. O que aconteceu com elas? Na parte de trás aqui, ó, deixa eu virar devagarzinho. Moedas com a sigla, e moedas aqui sem a sigla. Fica melhor para vocês entenderem, então, ó, moedas de 1944 sem sigla e moedas de 44 com a sigla. De 45 sem a sigla e de 45 com a sigla. Deu para ver? Ó, sigla OM de Orlando Maia, sem sigla e com sigla. Vamos para o catálogo, vocês vão verificar, aí eu vou mostrar o valor de todas elas. Aí vocês vão ver que as moedas com sigla e sem sigla de 44, 45, tem valores diferentes. Então, acaba sendo nove moedas, porque tem de 42, 43, outra de 43, duas de 44 com sigla e sem sigla, duas de 45 com sigla e sem sigla, de 46, agora 47. Outra curiosidade na moeda de 47. Na verdade, são duas, mas no grupo de Getúlio Vargas é uma só. Por quê, ó? Está vendo? Duas moedas de 1947. Está vendo? Mas uma pertence a Getúlio Vargas e a outra José Bonifácio. Então, uma terminou em 47 e a outra começou em 1947. Então, são duas séries da moeda de 10 centavos de bronze e alumínio da série Brasileiros e Lustres. Catálogo Vieira. Deixa eu ver, ó. Catálogo Vieira. Página 301. Então, está aqui, ó. Quantidade de tiragem de cada uma dos valores. MBC, Soberba, Flor de Cunho. A de 42. De mais baixa tiragem, né? 3.826.000. Vale 25. O MBC, 60. Soberba, 120. Uma Flor de Cunho. A de 43. Tanto a de níquel rosa. Não está aqui, mas a níquel rosa com a amarela foram juntas. 13.565.000. A de níquel rosa vale um pouquinho mais. A amarela vale menos. 8 reais. Todas valem 8 reais. E aqui tem a diferença. Teve uma que teve a reverso invertida de 46. Vale 100. 200. 250. A de 46 teve reverso horizontal. 60. 120. 250. E aqui as moedas com sigla e sem sigla. Então vamos lá. 1.944 com a sigla vale 8, 25, 50. Sem sigla ela vale mais. A de 44 sem a sigla vale mais. Vale 70, 150, 300. Agora a de 45 que vale mais é com a sigla. A de 44 é sem a sigla que vale mais. E a de 45 é com a sigla. Deu para entender direitinho? A de amarela que vale mais. Certo? Eu mostrei aqui a quantidade de tiragem das moedas. Os valores, tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar aquela moeda que vale 30 mil reais. Que é a moeda de 1946. Não está nesse catálogo aqui. Eu vou levar num catálogo especial. Para mostrar a vocês a moeda com a sigla OM de Orlando Mais de 1946. Aqui ela está valendo 8 reais. É uma moeda comum, né? 8 reais, 25 soberba, 50 flor de cunha. Ela teve reverso invertido, também 100, 200, 250. Agora eu vou mostrar a moeda rara, a moeda mais rara do cruzeiro antigo. A sigla aqui também embaixo, tá? Tem a de 44 e a de 45. Umas com sigla, outras sem sigla. A de 46 não era para ter sigla. Essa sigla aqui, ó. É a M de Orlando Mais. Não era para ter sigla. Nenhuma derra de 46. Saiu alguns exemplares com sigla. São peças raríssimas. 4 e 45. Algumas com sigla, outras sem sigla. E foram conhecidas umas outras, sem siglas. Existem alguns raríssimos exemplares de 10 centavos de 1946. E apenas duas peças conhecidas de 47. 47 não tem valor. Que essa de 46 foi encontrada apenas duas peças. Essa de 46, mais de 20 peças. Então, moedas raríssimas. Moedas de 46 com a sigla OM no anverso. Vale aí 15 mil. Uma MBC. 15 mil soberba. 30 mil aí uma flor de cunho. Nos valores. 15 mil soberba. 30 mil flor de cunho. A MBC está custando em torno de 6 mil reais. Você vê aqui, ó. Depois do L aqui, ó. Do Getúlio Vargas. Bem aqui embaixo. OM de Orlando Maia. Tá? Desgastada de 1946. É só identificar essa sigla aqui, ó. Bem aqui, ó. OM de Orlando Maia, tá? 1946 tem que ter a sigla aqui. Você vê que é a moeda mesmo desgastada aqui, ó. Se tivesse a sigla aqui, dá pra ver. Porque ela é um alto relevo entre o L e o ombro aqui do Getúlio Vargas. São completa das moedas de 10 centavos de Getúlio Vargas. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!